Questão 12. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do Tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena, aí quer saber, né? Dada a língua indígena lá, vamos lá então. A língua Tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo, de Piratinga, desde seco em Tupi, era quase sinônimo de falar a língua do índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios. Pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o Tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII. Graças ao isolamento histórico, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade do povo cristão, dos mamelucos paulistas, as bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, paulista que destruiu o quilombo dos Palmares, em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Havanhandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira. Ele acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tripos diferentes, conta o historiador e antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como língua geral do sul, uma espécie de tupi facilitada. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena, A. Contribuiu efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados? Tá certo, no texto fala de vários lugares, né? Fala dos bandeirantes, dos escravos bandeirantes, depois fala das pessoas que vieram pra cá, né? Pra cá, digamos assim, no lugar isolado do texto, né? Então, isso tá certo. Bem, originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias indígenas? Originou o português falado? Não é só o português, eles querem, estão falando sobre a língua indígena, né? Então, não é. C. Desenvolveu sobre a influência dos trabalhadores de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa? Não necessariamente só deles, né? É... Tá falando mais sobre a língua tupi e não sobre a influência aí da catequese, dos portugueses da catequese. D. Misturou-se aos falares africanos em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas contra o quilombo dos palmares? Não. Apesar de falar de quilombo e escravos aqui, não é só deles, né? É. Expandiu paralelamente ao português falado pelo colonizador e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas? É, não é essa. Tem muitas questões que são iguais, mas não necessariamente acerta, né? Então, não é essa também, não. Tem muitas questões que são iguais. A CIDADE NO BRASIL